Se colocar a chupeta em sua boca, ele fará barulhos de sucção. Se remover, ele começará a chorar. Aproximando a bola de seu peito, ele irá engatinhar e reproduzir sons enquanto se movimenta. O boneco Baby Wall é como um bebê de verdade. Ele aprende a sentar, engatinhar, dançar e responde a comando de voz.